Será que tem como montar nesse cavalo minúsculo? Não, pera, eu vou deixar ele menor ainda. Será que eu vou conseguir montar nesse cavalinho? Então vamos lá, deixa eu tentar colocar uma cela nele. Consegui, tá muito pequeno, velho. E agora eu vou tentar subir em cima dele. Meu Deus, eu tô andando em um pixel de cavalo, cara. Olha isso. O cavalo me falou que se você não se inscrever e deixar o like, amanhã você vai acordar calvo.